O seu canal de entretenimento novo O seu canal de entretenimento 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 Apoio de Maldonado Ligando a própria terra fora, sabe que vai ter nesse bicho? O mundo é cada vez que o arrojou de tanta roupa. Ligando a própria terra fora, o mundo é sempre que entra na terra. Sobretudo é mesmo, sóbretudo é mesmo. Música 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 Eles brigaram antes de se vier com vocês. Ei, não. Vai fazer com ele no tempo da escola. Sérgio. Sérgio. Faculeta. Passa na aula. Ei, fala aqui pra vergonha. Eu te amo, velho. Beleza. Eu te amo. Você vai pra popular? Você tem pra cá se vai pra popular? Eu te amo aqui. Eu trouxe pra nossa felicidade, tá? A gente pode se dar aqui uma palma pro preço. Vamos despecionar aqui pra gente. Galera, aconteceu um negócio só de nós. E deixa eu ver. Bom, bem, em duas pessoas que não vão dizer nem quem é. Já pra você não vai dar uma palma, tá? Mas, ó. Eu sei que... A gente vai ficar bem legal, tá bom? Porque a gente vai ter uma espontura no mar, a gente tem que estar no lado direito, gente. Porque a gente vai ficar bem legal. Eu por Texas氏 e aTV não vai dar uma palma, tá? Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, vamos 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 Música 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 Música